Recentemente eu gravei um vídeo chamado A Vida de Roberto Carlos contada através das suas músicas e o objetivo desse vídeo era mostrar ali várias músicas onde o Roberto Carlos retratava alguma parte da sua vida e a primeira música que eu coloquei nesse vídeo foi a música Meu Pequeno Cachoeiro que eu falei ali que retratava a infância do Roberto Carlos só que muitas pessoas comentaram no vídeo dizendo que essa música não falava da infância do Roberto porque não foi composta pelo Roberto Carlos mas nesse vídeo de hoje eu vou provar para você que sim mesmo não sendo composta pelo Roberto Carlos essa música fala assim sobre a infância dele então se você quiser continuar nessa viagem nostálgica junto comigo fica aqui no canal porque eu sou o Hiro esse é o canal TV 80 e vai começar mais uma viagem nostálgica Meu Pequeno Cachoeiro foi uma música que foi composta pelo cantor e compositor Raul Sampaio Cocon que ficou nacionalmente conhecida ali na voz de Roberto Carlos quando ele lançou no seu álbum de 1970 e tanto Raul quanto Roberto nasceram na mesma cidade de Cachoeiro do Itapemirim no estado do Espírito Santo O Raul Sampaio gravou essa música no seu LP no ano de 1962 em um álbum chamado Vai-se Um Amor e Vem Outro e a música tinha o título original ali na época de Meu Cachoeiro Eu faço a vida recordando Cachoeiro, Cachoeiro, meu pequeno cachoeiro Doce terra onde eu nasci E o Roberto Carlos acabou tendo conhecimento da música e percebeu que tinha algumas similaridades ali com a sua infância e resolveu regravá-la E Meu Pequeno Cachoeiro foi contado por quantos cantores? Só que o Roberto Carlos queria que a música tivesse ali um pouco mais da infância dele Então ele pediu ao Raul Sampaio que fizesse uma modificação em uma estrofe ali da letra pra deixar mais a ver com a infância do Roberto Porque a versão original gravada pelo Raul trazia em uma estrofe ali lembranças da infância ali do compositor Onde o verso diz o seguinte O meu bom Geni Papeiro bem no centro do terreiro O meu bom Geni Papeiro bem no centro do terreiro Dando sombras no quintal Então essa estrofe seria modificada ali pra se assemelhar um pouco mais à infância do Roberto Carlos E essa estrofe foi substituída pela seguinte fala que diz assim Meu flamboyana a primavera, que bonito que ele era Meu flamboyana a primavera, que bonito que ele era Só que teve uma certa demora pro Raul fazer essa adaptação na música Isso porque o Roberto demonstrou ali interesse pela música Só que ele demorou bastante pra poder escutar a música ali e ver qual é a parte que ele queria que fosse modificada Mas depois de um tempo ele escutou a música e fez a solicitação ali pro Raul E assim nasceu a música Meu Pequeno Cachoeiro E após essa adaptação, no dia 28 de julho do ano de 1966 A música Meu Pequeno Cachoeiro foi transformada no hino ali da cidade de Cachoeiro do Itapemirim Através da Lei Municipal nº 1072-66 Só que o Roberto só gravou essa música 3 anos depois que ela foi transformada em hino ali da cidade de Cachoeiro do Itapemirim Pois ele gravou a música no ano de 1969 e a música foi lançada no álbum de 1970 E a trajetória dessa música ficou marcada ali por grandes momentos na história da cidade E um dos mais marcantes foi no ano de 1971 Quando teve a comemoração ali do aniversário da cidade de Cachoeiro do Itapemirim E nesse dia houve uma apresentação ali no ginásio chamado Nelo Borelin Onde o Roberto Carlos iria cantar a música Meu Pequeno Cachoeiro E ele começou a cantar a música ali Só que ele ficou tão emocionado que ele veio às lágrimas ali durante a apresentação e não conseguiu mais cantar Então o Raul Sampaio subiu no palco ali e deu continuidade ao hino ali Junto com o grande coro ali que todos estavam participando do evento E toda a plateia se envolveu ali na emoção Eu faço a vida recordando Cachoeiro, Cachoeiro Meu Pequeno Cachoeiro A cidade agradece Doce terra onde eu nasci E esse praticamente é um resumo da música Meu Pequeno Cachoeiro Que foi composta e gravada ali pelo Raul Sampaio E foi regravada em uma versão adaptada ali pelo Roberto Carlos O compositor Raul Sampaio acabou falecendo aos 93 anos No dia 26 de janeiro do ano de 2022 E morreu aos 93 anos em Marataeses O cantor e compositor cachoeirense Raul Sampaio Um dos maiores compositores da música popular brasileira Cachoeiro de Itapemirim perdeu na noite desta quarta-feira Um de seus filhos mais ilustres O cantor e compositor Raul Sampaio Coco Mas a sua música foi eternizada ali como o hino da cidade de Cachoeiro Do Itapemirim e também conhecida em todo o Brasil pela voz do Roberto Carlos Então como eu falei lá no começo do vídeo Essa música realmente ela fala assim da infância do Roberto Carlos As pessoas que discordaram lá no outro vídeo Com certeza não conhece essa história Ou seja, o Raul Sampaio compôs a música assim Falando ali da sua infância e da sua vida O Roberto ao escutar Viu bastante similaridade ali Afinal os dois nasceram em Cachoeiro do Itapemirim E ele viu bastante similaridade ali com a infância dele As coisas retratadas na música ali Também faziam jus à própria infância E ele quis deixar ainda mais parecido com a sua infância Quando pediu ali ao Raul pra trocar a parte ali Refazer a parte que falava do Gene Papeiro Trocar pelo pé de Flamboyant Que fazia parte ali da infância dele Então sim, a música como eu falei lá no outro vídeo Conta sim sobre a infância do Roberto Carlos E as informações desse vídeo eu retirei de um documento oficial Que fala ali da história do hino da cidade de Cachoeira do Itapemirim Que está disponível no site do mapa cultural ali do Espírito Santo Que eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser ler o documento completo falando exatamente dessa história Então deixa aqui nos comentários se você conhecia a história da música Meu Pequeno Cachoeiro Se você sabia que ela era a hino ali da cidade E que também ela foi adaptada ali Pra fazer mais referência à infância do Roberto Carlos Deixa aqui os comentários que eu leio todos e deixo um joinha Então pessoal, gostaram desse vídeo E conhecer um pouco mais da história da música Meu Pequeno Cachoeiro Se você gostou, deixa o joinha Ativa as notificações E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80 Ativa as notificações 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 A CIDADE NO BRASIL